Eles estão perdidos na vida! Tá aqui cantando a música do Super Grêmio, velho. Inacreditável, imoral, essa música do Grêmio é surreal, velho. Eu já escutei essa música umas 50 vezes, 50 não, 200 vezes, só no ano passado. Bom, rapaziada, vamos embora aí pra mais um vídeo no canal. A gente vai trocar ideia aí sobre a questão de goleiro, Maílson, novamente questão de especulação de mercado, mas já adiantando e dando spoiler que não existe nada, absolutamente nada de proposta oficial. Então, pra quem está preocupado nesse momento com a saída de Maílson, não precisa ficar tão preocupado, porque nesse momento não existe proposta, tá? Se acontecer daqui a um dia, dois dias, uma semana, o papo é outro, a conversa muda. Sobre a questão do Lucas Perra, eu vou trocar ideia com vocês também, que se eu fosse São Paulo, eu tomaria essa decisão. Retorna a Lucas Perra pro São Paulo. Eu não sei a questão da cláusula contratual, mas eu acredito que sim, o São Paulo poderia solicitar o retorno de Lucas Perra ao São Paulo, como, por exemplo, o Santos fez isso com o Wagner Leonardo no ano passado. Então, o mais inteligente pro São Paulo, eu acho que seria a volta de Lucas Perra aí, pro São Paulo, pra ele atuar no gol, tá? Deixa eu compartilhar aqui pra vocês a informação. Eu comecei a dar a minha opinião antes de colocar a informação, mas só pra passar aí pra vocês, o esporte busca ainda acertar valores por renovação como a Ilson, que está no radar de clubes da Série A. O camisão tem um vínculo na ilha até o final dessa temporada, e poderá assinar um pré-contrato com outros clubes na metade do ano. Empresário nega ter recebido propostas. E aí tá aqui, né, sobre a questão da renovação. A diretoria trabalha pra chegar a um consenso sobre os valores do novo contrato. Isso porque os números apresentados pelo esporte foram considerados abaixo do esperado pelos empresários. E a pedida de maiús está acima do patamar financeiro desejado pelo clube. Conversei com o empresário, a questão evoluiu, mas ainda estamos conversando sobre os valores, e explica o presidente do rubro negro, o Iri Romão. Rapaz, só pra passar um aspas sobre isso aí, sobre a questão dos valores, que se diz que é muito acima do que o patamar do clube pode alcançar. Assim, as informações que foram soltadas, inclusive foi o Pedro Maranhão que soltou, é que colocou um salário inicialmente, colocaram a proposta de um salário, bem dizer a mesma coisa que o Maíso estava recebendo. Assim, bem dizer a mesma coisa, sei lá, eu estou chutando novamente, 10% a mais. Então, eu acho que não foge do patamar financeiro do clube. Lógico, né? Eu não sei quanto é que o Maíso pediu, de fato. Se ele pediu muito acima, aí, de fato, pode ser que tenha ultrapassado o limite máximo ali de um salário que o esporte poderia pagar. Aí, muita gente condenando o Maíso nas redes sociais. Não, porque o Maíso não pode pedir aumento. Pode, cara. Ele é um profissional da área que evoluiu muito nos últimos anos, beleza? Falhou algumas vezes aí, falhou nessa temporada, mas, no geral, a evolução do Maíso foi muito grande. E ele tem todo o direito de falar, ó, meu irmão, eu quero receber mais. Ele é um profissional da área. Todo profissional de qualquer setor, sei lá, que trabalha, sei se é que o futebol, tá? De qualquer setor quer receber mais. Se o cara está performando mais, melhorando a performance, melhorando a produção da equipe, o cara tem o direito de falar, ó, eu quero receber um pouco mais. Ah, vai pagar? Não, é? Ok, obrigado, estou indo para outro clube. o cara daqui a, sei lá, 15 anos ele tem 25, né, daqui a 15 anos acaba a carreira do cara no máximo e o cara quer fazer seu pezinho de meia, então não tem tanta coisa de errado é isso não, gratidão Tiago Cardoso, eu já falei isso aqui no live ontem Tiago Cardoso Tiago Cardoso, não teve aquela parada não sei se foi oficial não, tá gente, comenta aí nos comentários, mas se eu não me engano lá em 2000, sei lá 14, 13, não lembro o Fluminense colocou proposta, se eu não me engano alguma coisa, acho que foi o Fluminense Tiago Cardoso, não, porque eu tenho gratidão a Santa, não sei o que, eu vou permanecer tá aí, depois vazou do Santa nunca mais foi pra nenhum clube grande, não ganhou nenhum salário exorbitante mano, o cara tem que fazer o dinheiro do cara é, mas isso exige um pouco mais, não sei o quanto mais, mas exige mais tá no direito dele, véi, sendo bem sincero bom, enfim, tá aí ainda tem essa repercussão e agora pra gente trocar ideia rapidez aqui a respeito do a respeito do Tiago Volpe e tal é, agora em meio a indefinição do futuro, o Maísson tem sido especulado no radar de Corinthians e São Paulo mais uma vez, e no futebol estrangeiro também, o empresário Fabrício Souza contudo nega o recebimento de propostas não estou sabendo, limitou-se a dizer isso, é bom gente, vamos ver o que vai dar e sobre o Lucas Perry pra quem tá por fora aí, por que o São Paulo se especular Maílson no São Paulo? pela questão óbvia venda de Tiago Volpe aconteceu a venda de Tiago Volpe aí né, e se especula goleiro pro São Paulo, e vai se especular aí a questão de Maílson, que é o goleiro promissor novo ainda e sobre o Lucas Perry São Paulo tem contrato com ele definitivo pede o retorno se eu for São Paulo não vai gastar nada com o Lucas Perry não vai gastar um centavo pra ele jogar no São Paulo já nessa temporada solicita o retorno dele e já era ah, mas você tá falando isso pra prejudicar não, é porque seria o mais inteligente e o Lucas Perry é um baita goleiro também tá fazendo uma baita temporada se eu for São Paulo eu solicitaria o retorno dele aí pro clube pelo menos é assim que eu penso seria mais fácil de resolver isso, né pelo menos é dessa forma que eu penso bom, hoje tem esporte Grêmio Novo Horizontino a gente vai se aprofundar no live pré-jogo tá, sobre o jogo em si mas ó, só pela tabela rapidez pra vocês é, o esporte o quarto colocado que é o Vasco tem um aproveitamento de 61.9% pela projeção do aproveitamento de hoje o quarto colocado teria que fazer que seria o Vasco, né eu calculei aqui, tá 70 pontos a próxima, mais de 70 pontos vamos colocar 70 pontos pra cravar pelo aproveitamento de hoje 70 pontos pra se classificar e subir pra Série A é um aproveitamento que vai cair com o decorrer das rodadas mas a gente sabe que essa Série B aí vai ter que ter um aproveitamento melhor do que foi em 2019 melhor do que foi da temporada passada também pra subir então eu acho que vai ter que fazer 65, 66 pontos pra subir, tá enfim, vou parar aqui de compartilhar a tela todo mundo já sabe se o esporte vence hoje retoma a liderança chega a 17 pontos seria fenomenal a vitória hoje o empate não é um resultado ruim não, tá o empate pra mim é um bom resultado fora de casa depois vai ser a sequência de dois jogos na Ilha do Retiro bom, mais um ponto aqui pra vocês sobre a escalação rapidez o Grêmio Novo Horizontino ele vai com um time que nada me assusta mas eles são bons jogando lá é um time interessante é um time forte, dinâmico Giovanni Lígia, Rodolfo Filiamon, Filipe Rodrigues e Romário Lígia que tava no Bragantino jogando a Serie A do ano passado Diogo Lucas, Gustavo Buchecha Diego Torres jogador do CRB que eu queria no esporte Douglas Baggio Ronaldo ex-esporte aquele Ronaldo que passou aqui que vinha do Santo André que era artilheiro do Campeonato Paulista chegou aqui, não fez nenhum gol jogou absolutamente nada esse mesmo, ex-esporte é pra se preocupar com ele hoje a lei do ex Douglas Baggio e Hélio é um time chato é um time competitivo que se o esporte conseguir um empatinho aí fora de casa não vai ser ruim sobre a questão da provável escalação do esporte vou compartilhar agora com vocês não vai ter nenhuma diferença não mas isso, sabendo Rafael Teari e Everton Lucas Hernandes Sander tá voltando já na próxima semana tá? ainda bem porque o Lucas Hernandes é lateral bem fraco William Oliveira, Bruno Matias Everton Felipe já da Soparraguês e Juba eu espero que ele não coloque já dessa irmã coloca Alanzinho mas não é pedir Alanzinho já cansa já tô exausto por isso que eu é, já cansei já cansei beleza? bom, comenta o que tu acha sobre tudo pra dar essa moral no vídeo deixa o teu like também se inscreve no canal e tamo junto, rapaziada ah, quer palpite, é? não, só no pré-jogo beleza? valeu, rapaziada